Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o nosso canal Crochê Vitória e no vídeo de hoje eu quero falar sobre os nossos caminhos de mesa em crochê porque eu sei que vocês amam os nossos modelos, gente, e teve várias reposições no site tem muita cor linda dos nossos caminhos de mesa, a gente tá com um site bem colorido na nossa categoria de caminhos e eu tenho certeza que vocês vão amar e olha só, gente, com qual modelinho eu vou começar esse vídeo olha que lindo esse modelo de caminho de mesa que a gente uniu, né, tanto o barbante quanto a linha de seda aquela linha pessoal brilhosa, mais conhecida aí com a composição de polipropileno, né vocês conhecem, ó, a linha de seda e olha só, gente, como ficou bonita essa combinação tá vendo? A gente fez, no caso, no barbante e depois esse detalhe, ó, com uma flor, né no caso, a linha de seda formando as pétalas e olha só, gente, como tá bem colorido esse caminho bem alegre para deixar aí o seu ambiente, né, onde fica a sua mesa ainda mais alegre ainda mais descontraído. Olha que caminho perfeito, pessoal! Esse está disponível também lá no nosso site, tá? Todos os modelinhos que eu mostrar aqui estão disponíveis lá no site, tá? Então vocês conseguem adquirir tudo lá no nosso site que eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês E vamos para outro modelinho, gente, porque tem muito modelo bonito para vocês A gente também tem, ó, os modelos menores para colocar no centro da mesa também Olha que bonito, pessoal! E tem várias cores também, ó Esse daqui vocês podem estar fazendo joguinho com um caminho maior e um caminho menor Olha só, tá vendo como fica bonito, ó? De centro de mesa, fica bem bonito também, tá? A gente tem várias outras cores, esse caminho médio Ele tem em torno aí, pessoal, de um metro, tá? Olha só, que bonito! E a gente também tem o caminho mini, ó Que eu coloquei aqui na mesinha para vocês verem também Esse na linha de seda A gente também tem na opção, ó De barbante no algodão cru também, tá? Então vocês podem ver que tem várias opções aí para vocês combinarem Olha que bonito também um dos nossos caminhos de mesa Esse daqui é um modelinho bem tradicional lá no site Que sempre que acaba, vocês perem, vocês perem novas cores E a gente sempre atende vocês Olha só, pessoal, cada cor linda Ele costuma ter todo liso E a gente também tem, ó Várias opções de cores Que é assim, ó O branco, no caso, com detalhinho amarelo Olha que bonito também, ó Esse em laranja com branco Tá vendo, pessoal? E aí vocês podem combinar, ó O maior com o menor Aquele laranja que eu acabei de mostrar O tamanho menor para vocês Tá vendo, ó Esse daqui é o branco com laranja Tá bem bonito também esse modelo Nessa cor Olha só também, pessoal O branco com pink Tem várias cores bem vibrantes, ó Olha que lindo esse modelo também De pink com branco Cor linda essa também Esse modelinho todo na linha de seda Eu adoro a linha de seda, pessoal Porque é prática para lavar Dura por muito tempo Não desbota, né E o crochê combina com qualquer ambiente Principalmente a linha de seda Olha só que lindo, ó Para você que é das mais clássicas Gosto de uma cor mais neutra Olha que bonito também, ó Esse, pessoal Que ele é um beige, ó Um beige com branco Bem bonito também, tá? Ele tem a ponteira, tá? Todos esses modelinhos Acompanham também a ponteira Olha que lindo, gente Esse daqui Tá muito bonita essa cor, né? Eu amei Também temos todo em branco Tá? O branco é claro que não pode faltar Olha só, gente Todo em branco também É bem bonito, ó Pensou numa mesa aí de madeira No seu ambiente Esse tá bem bonito também, tá? Todo em branco E esses daqui, pessoal Eles tem em torno mais ou menos De um metro e meio, tá? O crochê vocês já sabem Como são várias crocheteiras Pode ocorrer pequenas alterações, tá? No tamanho A gente coloca isso na descrição dos produtos Mas é em torno de um metro e meio, tá bom? E olha só Acabei de mostrar um beige pra vocês Deixa eu mostrar esse daqui também em beige Que é o nosso famoso caminho de mesa caixa de uva Também faz muito sucesso Olha que lindo esse trabalho também, ó Muito bonito Esse daqui a gente recebeu reposição dele Ele já está disponível lá no site também Vocês conseguem encontrar lá, tá bom? Então vocês já podem ver que tem vários modelos lindos Olha esse em verde também Esse verde tá super diferente A gente tem várias cores aí, ó Na linha de seda Vocês já podem ver, ó Olha que lindo também Esse em tom de verde jade, né? Com o branco também Lindo, lindo, lindo Olha que lindo Amei essa cor aqui também Agora tem o rosinha Olha que lindo esse em rosa, gente Super mimoso, ó Pra um cantinho aí Eu sei que tem várias pessoas aí Que nos acompanha Que é apaixonada pelos tons de rosa Pelos tons de pink Olha que lindo esse modelo também Com rosinha Outra cor linda aqui Que eu peguei pra vocês, ó É um tom de verde Bandeira Olha que caminho lindo Esse em tom de verde bandeira também, gente Muito bonito, ó Deixa eu mostrar bem de pertinho pra vocês Olha que lindo esse tom de verde, pessoal Maravilhoso esse também Muito bonito Comentem aí qual cor vocês mais gostaram, hein? Que eu adoro saber a opinião de vocês Preto, gente Muitas pessoas também pedem preto Pra sua cozinha Pra sua sala de jantar Olha só esse modelo em preto também Esse é um modelo diferente, ó Que eu trouxe pra vocês, tá? Vocês podem acompanhar Esse daqui Ele já é diferente E olha que bonito também Em preto, né? Muito bonito também Lindo, né? Numa mesa de vidro Fica bem bonito também Esse tom de azul também Eu amo Olha que bonito esse tom de azul Um azul bique, né? Um azul caneta Olha que lindo também Ele com branco Esse em duas cores, pessoal É bem bonito, né? Parece que mostra mais o desenho Ele é bem bonito também E tem também, pessoal Mais uma cor aí pra você Que é fã dos neutros Que é esse daqui Que ele é o tom de creme Olha só que bonito também Esse tom de creme, ó Vocês podem fazer uma combinação De cores aí, ó Olha que bonito esse também Tá vindo? Então tem várias opções Tá, gente? E olha só O amarelo também Que é claro Que não pode faltar O amarelo Olha que amarelo lindo Amarelo vibrante aí Pra combinar Com a sua decoração Então tem muitos modelos lindos Eu não mostrei tudo Aqui no vídeo, tá? Porque eu quero que vocês Entrem lá no site E conheçam as nossas Outras opções De modelos E de cores Tá bom, pessoal? Espero muito Que vocês tenham gostado Não deixem de se inscrever No nosso canal Vocês precisam se inscrever Então aperta o botão Aqui embaixo E se inscreva Pra vocês acompanharem Todos os nossos produtos Principalmente pra você Que é fã de artesanato Fã de crochê Porque toda semana A gente aparece aqui Mostrando muitas coisas bonitas Beijos, pessoal Até o próximo vídeo Tchau